Olha só que legal essas deltas aqui, eu vou voar com ela em 3, 2, 1 e... Voando com ela, tá muito linda, pô gente, olha que top essas deltas Fala galera, a gente fica contigo aqui falando tudo dessa vez, para um vídeo pra vocês Muito divertido de universo, essa série que vocês amam pra caramba Então já vai deixando aí o seu like aproveitando, já segue no Twitter e no Instagram E também eu peço que vocês se inscrevam no canal, que é muito importante para mim E olha só gente, estamos aqui nessa série que vocês amam pra caramba, que no caso é o segundo episódio, tá ligado? E aí, hoje viemos aqui para fazer altas coisas muito legais que você provavelmente já viu no título Mas vai ser uma coisa muito legal gente, e inclusive, cadê o Wave, aquele cara? Nitro! Wave, cadê você? Tenta me achar, vai, vai, tenta me achar Você tá na nuvem, certeza? Eu tô muito perto de você, Nitro Eu tô vendo mal nele, é você aquilo? Ah, que droga, ele me achou, ah mano, ah mano Eu sou bonito, Nitro Mas, o que que é isso daí? Isso daí, certeza que isso não é da moda, amigo? Ah, porque não, não é da moda É, é moda da moda Eu tô falando pra você que não é da moda porque não é da moda Claro que é da, claro que é da moda, mano Olha, olha, é muito da moda Não é da moda, Wave Ó, eu sei que você gosta de ladrão, mas não é pra você ficar roubando as coisas daí O que que você fez? Para, eu gosto, não, mentira, para, para Pode parar, ó, é o seguinte, Nitro Isso aqui é meu novo aparelho Hum, o que que tem? Ah, o que que é isso daqui? Pra que que serve? Sonic e Glass? É, eu também não sei Ah, eu vou virar o Sonic quando eu colocar isso aqui? Certeza Hum, vai, vai Eu não tô correndo rápido É, então, né, então É, então, porque que eu sou devagar Sonic e Glasses tá falando aqui Eu não sei, tá falando que era o óculos do Sonic, mas Ah, o que que é isso? É, eu tô meio no Zen É, meio que eu tava tentando enxergar, só que o olho já é tampado Wave, eu acho que eu entendi o que que é Hum, o que que é? Eu acho que é uma coisa que aumenta a audição do Minecraft, ó Vou fazer assim, ó Anda um pouco Olha, eu consigo ver os seus passos Ô, louco, que da hora Sério? Eu consigo ver os seus passos, subir em cima da árvore Ó, eu acho fechado Ô, Nitro, você tá vendo minha barriga roncar? Não, eu não tô vendo Ah, eu vi dano Eu vi que você levou algum dano de altura Você pode me dar batata? Batata? Calma Por que você quer batata? É, então, acabou Acabou Ah, ô, você quer pegar minha batata? Quer pegar batata gordinha? Tá louco, meu amigo? Por favor Não, mas tudo bem Eu vou te dar batata Toma aqui, batata pra você Mas pra que você quer? Muito obrigado Pra que você quer batata? É, porque eu quero guardar aqui, ó Nada amassou Ah, dá ma... O que que é isso? Tem um porquinho Ah, aquele cofre de porquinho Eu vou jogar isso aqui, mano Toma aí pra você Não! Ah, caiu Eita, pera Eu não consigo Ah Ô, você tá ouvindo um barulho de cachorro, Wave? Tem um cachorro aqui embaixo Deixa eu ver se ele é do bem E aí, cachorrinho, beleza? Eu acho que ele é do bem Oi! Ai! Ele tá me atacando, Wave! 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 Morre, morre! Que cachorro? Nossa, que cachorro bonito Ai! Ai! Caramba, Wave! Eu não sei porquê Ele me bugou todo esse cachorro Ele é muito louco Cachorro bonito? Nossa, eu acho que eu tenho um presente aqui Eu não sei o que que é isso O que que é isso aqui, Nitro? O que? Toma aqui, toma aqui Quando você matou, ele deu isso aqui pra você? Foi Solstice Gift Ué! Ele me deu um biscoito Obrigado É, é bom, né? É, tudo bem Olha só Olha só Eu deixei esquentando esses ferros aqui E também esses ouro E o chá tá chovendo, né? Mas tudo bem Tá E esse ouro e esse ferro vão servir pra muita coisa A gente vai poder fazer armadura Vai poder fazer outras coisas Inclusive, hoje a gente vai poder fazer uma coisa que eu queria fazer muito Que no caso era o meio de locomoção nossa Que seria asa delta, Wave Eu queria que a gente fizesse uma asa delta hoje O que que você acha? Hum, beleza Agora, ô Nitro Oi Eu não resisto O que que você não resiste? Eu não resisto, Nitro Eu não resisto O que que você... Calma, o que que você não resiste? Não tá entendendo, fala Como é que a gente vai fazer asa delta se a sua vai cair? Oxi Ô, como? Ah, então, né? A batata que você come tem que ir pra um lugar Você não acha? Ah, e por causa disso Você acha que eu sou gordinho e asa da tua vai cortar eu? É, eu não acho, amigo Eu não acho Você já falou Ah Você não vê com essa não Porque a asa delta que eu vou fazer Ela é extra, extra resistente Entendeu? Ah, entendi Então, aí tá beleza Então, beleza Ah, então, tá vendo? Ó, o pessoal provavelmente já falou comentário Zoando eu, tá vendo? Agora que você fez isso É, zoa aí, gente Por favor Tá Olha só E também, a gente tem várias coisas pra esquentar Que eu acabei não esquentando Mas eu não queria ficar por aqui, Wave Porque Na verdade, eu vou fazer o seguinte Olha só Enquanto a gente vai procurando couro É bom a gente deixar esquentando aqui As coisas que a gente tem por aqui Pera aí Vamos colocar aqui, ó Carvãozinho, bonitão Aqui Aqui Ah, calma Aqui, aqui, aqui Aqui Beleza Pronto, pronto Eu vou deixar aqui esse scooper Ô, Igor Bate Ô, 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 ô Nitro O que é? Por que você espirrou? É meleca Isso aqui é meleca? É Não, ô, amigo Você criou um fungo aqui Você não criou uma meleca O que é isso daí? Eca, eca Joga isso aqui fora Vai, joga fora Eu queria ver pra que você veio Caramba Que legal Ô, Nitro Por que a gente tá no The Sims? Como assim? É, porque tem essa setinha aqui em cima Ah, você tá falando em cima da cabeça dos personagens É por causa do mod desse inventário aqui Muito legal Muito louco esse inventário Muito doido da cabeça, bicho Um inventário muito louco Ah, e... Bem Ele... Não sei pra que ele serve Acho que é pra localizar o outro personagem Calma aí Ah, tá Entendi Eu fiz uma espada pra mim agora, Wave Eu tenho uma espada de Milord agora Agora eu tô me sentindo... É, o Rick É ricão, rapaz Tô me sentindo ricão O Wave Mas só pra mim Tá Tudo bem, Wave Eu sou muito legal com você Eu vou fazer um pra você Apesar de mal conhecer você Mas tudo bem É, você me conhece sim, rapaz Prepara, para Vem dar Toma, toma, toma Ô, olha só, Wave A gente tem que procurar umas vacas O problema é que tá de noite, né? A gente vai ter que tentar encontrar de noite mesmo Que é possível Só que é um pouquinho mais difícil, né? Então Vamos tentar caçar uma vaca por aqui Ó, achei um porco Mas eu não quero porco Ô, Nitro, me responde uma coisa O que você acha de noite fazer igual no Scooby-Doo? Como assim? Ah, você parou pro crapista? Exatamente Ô, gostei Vamos separar pro crapista então, Wave Vamos mudar uma andada por aqui Ô, inclusive eu matei um porco Ele dropou outro presente E deu um fogo de artifício Vamos ver o que ele faz É, eu acho que ele estoura, né? Um fogo de artifício Ai, meu Deus Tem um cara que me... Ô, Nitro, tem um cara me atacando Você foge, foge, amigo Foge porque... Opa, eu acho que ele quer fazer amizade Não, não, não Ai, eu quero... Meu Deus Não, não, ferrou Ferrou O que? Então Talvez Bem talvez Eu tenha perdido metade da minha vida E o cara esteja correndo atrás de mim Então, qual? Calma, eu vou encontrar você Eu vou encontrar você Cadê? Calma, eu vou encontrar você Pera, pera Calma Ó, eu tô perto do negócio Cheio de vaca aqui, mano Mas... Ué, mas onde que é esse lugar Cheio de vaca? Ó, é uma praia aqui Acho que elas estão de férias Ai, meu Deus do céu Calma, eu vou tentar Eu vou tentar achar Pera aí, eu vou subir em cima de uma árvore Autona aqui Pã, 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 pã Ah... Wave Eu encontrei um cara ali Será que... Que você tá perto? Eu tô aqui na água, Wave Ah, beleza Ó, cadê você? Calma aí, calma aí Eu tô... Eu não sei onde você... Ah, achei umas vaca, Wave Eu acho que é aqui que você tá É, então, eu morri Você morreu? Tudo bem, dá tempo pra mim, Wave Tudo bem Calma Beleza, eu tô voltando Tá bom, tá bom, tá bom Calma, eu vou... Ai, matar essa vaca aqui Ai, ai Eu achei o cara que você tá falando, Wave Mateu o cara Nossa... É, a gente boa ele, né? É, é, é... Não, porque ele tentou matar eu, Wave Se isso é gente boa Imagina o que que não é Calma Ah, eu achei o cara bem gente fina, por sinal Ó, Wave, saber que você rouba o meu couro, né, Wave Eu tô meio triste com você Ah, fiz você querer, cara Eu tava morto Nem tinha visto nada Eu tô também, então Tá, eu vou aqui pegar agora O... É... Mais couro de vaca Calma aí Deixa eu pegar aqui Ai, tudo cá Meu... Ah, mano, só vem a gente... Ah, mano, os caras não querem fazer amizade com a gente Nisso Ô, Wave, eu tô vendo que você tá atraindo esses caras Eu tô vendo Ah, não, é você que atrai homem Eu acho que... Ele viu que você gosta de homens e tá indo atrás de você Não, 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 não Eu tô vendo isso Daí não Isso daí, jamais Eu não sei, eu não sei Tá, eu vou só aqui matar mais algumas vaquinhas Porque a gente precisa de bastante cor Ó, eu tenho umas coras aqui, Nedro, ó Toma Tudo bem, tudo bem Dá umas coras pra mim Ah, você tem três, beleza Três... Ah... Pra gente fazer a asa delta, que é o glider O famoso glider A gente vai precisar de um, dois, três, quatro, cinco, seis Doze A gente vai precisar de doze pra fazer cada glider Então a gente vai precisar de vinte e quatro Mas... Vem um fazer só uma só por enquanto Porque vinte e quatro É, né, gente? É muito, é muito E a gente não tem ainda tudo isso Tá O Druk vai ter que tentar encontrar mais vaquinhas E... Ah, achei mais uma, achei mais uma Beleza Se ela dropar... Dropar... Dropar três Aí a gente vai tá... Beleza O carro de volta tá certinho A gente vai poder fazer a nossa glider lindona Calma, vai Dropa três Ai Ela dropou só uma Cadê você, Nedro? Eu tô em cima da árvore aqui, ó Aonde? Aqui, ó Ô, Wave Você é muito perdido, Wave Olha pra trás Ah, tá vindo outro colega aqui Tudo bom, amigo? É... Morre Nossa, Wave Que agressividade, Wave É pra gente chegar nele assim E oferecer algum tratamento de paz Amigo, se você fizer paz Com... Ai Ai, me bateram pro lanço O cavalo tá me matando É, então, Nitro Eu morri Ô, Wave Eu tô percebendo que esse lugar aqui Não é, tipo, muito saudável Tá ligado? É, então, né Não é um lugar muito bom pra ter amigos É, eu tô vendo que aqui Não é um lugar muito bom pra gente viver Então não é bom a gente fazer nosso laboratório por aqui, não, amigo Ué Ó, assim Eu ajo Wave, tem um cavalo batendo em você, amigo Ah, eu... Sai daqui, chimpanzé Sai daqui Não é chimpanzé Não é razão, eu acho Ai, caraca Do nada Do nada Ele apareceu um bicho louco aqui das ideias Calma, calma, calma Ô, Wave Dá TV pra mim Ó, foge daí, Wave Tá vivo Tô indo Calma Tá vivo Quer os outros P pra você Tá vivo? Então, gente Olha só Depois de o Wave dar um jeito nesses cavaleiros Porque, pelo amor deus Os bichos acham... Ah, até viram mais um aqui, Wave Não acredito nisso, Wave Mais um Ah, mano Os caras gostam de nós Não é possível Os caras mataram o Wave Ah, mano Dá tempo pra mim Pô, é sério Eu só queria fazer amizade, velho Dá tempo pra mim, Wave Olha só Eu tive uma ideia que a gente pode fazer Pra gente não morrer tão fácil Tão fácil Lembrando, Wave Não é certeza, tá ligado? Eu vou fazer uma armadura pra nós, beleza? Calma aí Beleza Ó, aí fala em armadura Dropou uma armadura de couro aqui pra mim Ah, couro, Wave Armadura de couro? Tá louco, bicho Ah, não Não destrata a armadura de couro, não A gente vai fazer uma armadura de ferro Blindão, rapaz Calma aí Olha, que bonito Sim, sim, sim Aqui, ó Uma calça pra você Eu não preciso de capacete, não, tá? Ai, eu dropei o caçapete pra você E já foi, já Olha meu capacete, que estiloso Capacete seu é da moda, amigo Da moda Você não disse que não era da moda? Tá vendo? Tá vendo que é da moda? Não, mas agora é da moda, né, amigo? Agora que eu realmente acho que é da moda Ah, entendi É porque tá combinando, entendeu? Você viu que tá combinando Tá um tom aqui meio combinante, né? É, a gente tem que perguntar pros caras se é da moda Vamos lá perguntar pra eles se é da moda, peraí Cadê eles? Eu não tô conseguindo chegar a nada Tem um aqui, ó Aqui, ó, ele tá aí, ó Ai, meu Deus Você acha que é da moda? Ah, eu tô vendo Meu Deus Pronto, matei Eu tenho que tirar Ah, beleza É que eu tive que dar uma respirada aqui no capacete, entendeu? Entendi, entendi, entendi É porque a moda é muito grande, né, desse capacete É, chega a se focar um pouco, entendeu? Entendi, entendi, entendi Tá, olha só Eu vou aqui abrir os presentes que eles deram Tá, biscoito Só dá biscoito? Não, eles dão outras coisas também Ó, tem esse flare aqui que eu não sei porque ele serve Que ele dropou Deixa eu ver porque ele serve Eu tô com medo de dança aqui, Wave Melhor a gente sair um pouquinho longe Pega esse minério Pega esse minério que ele dropou Redstone, essas coisas aí Que é importante Beleza, peguei Ah, é só É só um fogo grande difícil Era só isso É, pelo visto que é só isso mesmo Tá, olha só Vamos tentar encontrar, então Mais vaquinhas, Wave Porque a gente precisa de mais couro E aproveitando que tá de dia agora também, né Então vai ser bem mais fácil Tá É bom a gente tentar encontrar Alguma Chegar a linha Achei Ai, não Volta, minha volta Vamos ver, Wave Cadê você? Aqui, ó Toda hora me perco Tem uns bichos ali, Wave Meu Deus Coimito Corre 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 muito Tem um pessoal muito bravo ali, tá ligado Que ele não tá muito feliz Ai, morri, Wave Ai, meu Deus do céu Vai, barriguinha Ué, é muito difícil Calma aí Eu preciso tentar Ah, tá Beleza As nossas fornalhas estão ali, tá Eu achei que a gente tinha perdido a fornalha Tá, beleza Então, onde nossos amiguinhos estão aqui do lado, tá Tá, vamos meter o pé Vamos meter o pé aqui Antes que eles chegam aqui Eu acho que aqui é o território dele, Wave E a gente tá aqui, ó Entrando no território dele Não pode Calma aí É, eu acho que pode sim, rapaz Vai, eu vou pedir pra ele Mostra aí o comprovante Você comprou essa região aqui Será que a gente tem que pagar aluguel, Nitro? Não sei, Wave Se for pagar aluguel, você paga, né? Ah, eu não Não sou rico Você que é rico Quem mora é fora do Brasil Você não sou eu Oxi Ai, quem disse que tem a ver alguma coisa, hein? Oh, ai, ai Olha que tem Ai, ai Morre Morre, pronto Pronto E o que que tem a ver o burro com as calças? Mundo do céu É, eu acho que tem a ver o burro Como é que é se ditado mesmo? É assim mesmo O que tem a ver o burro com as calças? Tá, mas eu vou, vamos pra lá Vamos pra lá, Wave Ó, já que eu já peguei todas as coisas Vamos procurar É Vaca por aqui, Wave Já que a gente não conseguiu encontrar ali, né? Vem, eu só tô encontrando galinha Ô, Nitro Oi Nitro Me responde, onde é que você tá? Eu tô perto de casa, por quê? Então, a gente não tem a casa, né? Então, eu não sei onde é que você tá Meu Deus do céu, Wave Você tem que seguir eu, Wave Ah, cara, eu sou meio arrependido Oi, Wave, dá a TV, vai Calma Tá, pera Ó, eu achei o lugar bem bonito, por sinal, pra gente morar Calma aí, deixa eu matar o bicho aqui Pronto Meu Deus do céu Pega Pô, você perde muito fácil, Wave Não pode ser assim, cara Tem que ser mais ativo Tem que ser mais esperto Não entendi Cadê você de novo? Ah, eu te encontrei agora Ah, que bom, né? Você tava ali do meu lado Se não tivesse encontrado eu Você seria bem cego mesmo, Wave É, então É, porque eu tô precisando um pouco de óculos Pô, velho Eu quase morri agora O que aconteceu? Calma aí Então É, eu não sei Agora, agora eu tenho que sentir agora Wave, Wave Corre, corre, vem cá Corre O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus Eu não tô conseguindo chegar a nada Cadê você? Tira esse óculos, Wave Logo Meu Deus do céu Você é muito louco, Wave Esses caras, eles são mais... Meu Deus do céu Agora que eu tô vendo É, Nito Cadê você, Nito? Meu Deus do céu Aqui, ó, aqui, ó Tô do seu lado, tô do seu lado, Wave Aqui, ó Ah, oi, 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 tudo bom? Tudo bom, tudo bom Me segue, me segue, Wave Vamos andar, procurar couro E aproveitando a gente já procura um lar pra gente viver Calma, calma, calma Vamos por aqui e ver se por aqui tem alguma coisa Tá Olha, eu acho que esse pioma é das árvores rosas Eu acho bem bonito Eu também acho, Wave Pronto, bateu, bicho Oi, Nito Oi Tem um carinha ali É que ele deu um mergulho também, ó Wave Não é pra matar ele, Wave Deixa o cara aí Se ele não atacou nós Como você sabe que ele ia atacar? Ah, ele tava indo te atacar, tá É, da próxima vez eu vou mandar ele matar Bateu o machado na sua cabeça E se ele vinha e ia falar assim Me dá um abraço, amigo Eu ia falar Opa, tá bom Ah, é seu... Beleza, você distribuiu abraço na rua agora? Ué, claro Tem que ser bondoso, Wave Não pode ser ruim Calma aí Não, não é que ele pode ser ruim Ah, encontrei Encontrei Vaca, Wave Encontramos Ah, tem mais Ah, boa Ah, eu também encontrei mais um amigo, né O cara que é o dono da... Ah, mano Ah, mano Ah, mano Pô, os caras não me deixam de paz, velho De novo não, Wave Calma Ah, já tem 14 Acho que tem 14, Wave Então, Nito Eu acho que eu vou morrer Não morre, Wave Oh, esse bioma aqui é muito bonito, Wave Eu gostei dele Acho que ele vai morar aqui mesmo, Wave É, então Eu acho que ele é bonito como a mim, né Então, ele é horrível, então Não, né Mas ele é bonito, Wave Não, ele é bonito pra mim Tá, eu tenho que ver só como é que faz Que eu não lembro Eu vou tentar fazer de cabeça Não, não é assim Assim, 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 assim Também não é assim Nitro Oi Você lembra que eu tava com foco Sem enxergar direito? Lembro Olha, o que eu achei com a vaca? O que você achou? Cadê? Calma, calma O que você achou? Pá, pá, pá Pá, pá Você achou um óculos com a vaca? É, então Eu acho que ela tava na moda Não sei não Mas tudo bem Deve ser que ela é da moda mesmo Oi, Wave Olha só Agora eu tenho um glider Ou seja Melhor falando A gente tem uma asa delta E agora A gente pode fazer O mega voo Ai, caramba Vindo nada Ai Ai, meu Deus do céu É sério Ô, Nitro Deixa eu me responder uma coisa E pra mim? Pra você, Wave? Pra você, tá Ô, Wave Ah, eu não sei, Wave Você tá perdido, né? Ai Ai, droga Agora eu consegui enxergar muito bem Você tá me enganando Ah, eu entendi Você tá precisando de óculos, velho Você é cego É, você não tinha entendido Por que eu tinha pegado óculos? Fala pra você O Wave Ele precisa usar óculos Na vida real Só que ele não usa Porque ele é teimoso Então Não, é porque Eu não quero deixar as vacas sem óculos Já para pra pensar Agora tem mais uma vaca cega no mundo Ah, tá Tá bom, tá bom, tá bom A vaca tava usando esse óculos? Eu tava Hum, assim, ó Eu tô com um grau É, tá O meu grau tá muito ruim Vou ter que aumentar esse óculos Toma pra você, amigo Aí ele deu pra você É, eu tava conversando com ela Ela trabalha na ótica Wave, saca só Olha só Que legal essa asa delta aqui Vou voar com ela Em 3, 2, 1 E Voando com ela Tá muito linda Ô, gente Olha que top essa asa delta Só minha capinha que tá ali Tipo Opa, eu tô aqui Meu Deus do céu Ô, Nietzsche, me responde a coisa Como é que eu chego aí? Ué, então Você não vai chegar aqui Porque a gente vai morar aí, Wave Não se preocupa não Ah, é verdade Agora eu tinha esquecido Então tá, olha só, Wave A gente vai construir o nosso laboratório Aí mesmo, tá ligado? Vai ser Por enquanto vai ser só uma casa Vai ser um laboratório, tá? Vai ser um mini laboratóriozinho E aí A gente vai poder Fazer várias coisas Que vai ser uma coisa muito linda Vai poder ir pro espaço, Wave Que é o objetivo dessa série Que esse vai ser o maior objetivo E Wave Olha só Esse episódio Vai ficando por aqui Caso o pessoal tenha gostado dele Já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilhe para os seus amigos Um grande abraço Valeu Falou Tchau Fui Tchau Tchau